Vem aí, Pânico! A maior audiência do rádio em todo o Brasil! I'll be right back. Stand by. Pânico! 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 Abençoe, mençoe, 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 jovem, turma, chelma, para lá que escure a estreia nacional, Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito grande. O Pai, eterno, reinecável, Deus impalível, Criador do Universo, das truminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto, do alto, e do altos semíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe, teus filhos, o saúde, luz e justiça, que tua, e tua glória, o retorizinho do Pai, que o Cássaro compõe. Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma toqueira, é um pânico! Se puxa a lidade, vem abra a torneira, vem fazer cocô! Vem por menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, e por menina, fica pelada e luta no colchão. Pânico! 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 Vai começar o panico, tira a mãozinha, amassaleta, e pega o meu, grama, e pega o seu pai! Essa é o Bânico! Hoje é segunda-feira, dia 27 de agosto, nosso Robert é Antônio Sérgio do Nascimento, do Alto da Lapa, São Paulo. E vou voltar no trânsito. Está no trânsito. Está no trânsito? Então não é Alto da Lapa, bem, é Pirituba. Mais longe, hein? Pega trânsito. Tem trânsito. Muito bem. Muito bem. Então não vou falar, eu já não vou dar a menor importância para os atrasados. Muito bem. Certo? Vamos lá, Senna! Vamos! Eu preciso saber a Campeonato Brasileiro, Senna. E o São Paulo costuma líder com 44 pontos, cruzeiro em segundo 38, bota a gama de 15. Hino do Cruzeiro, Senna! Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu, meu coração, eu vivo cheio de vaidade, mas na realidade, gente é um grande campeão! Muito bem, Senna. Segue Senna. Fórmula 1. Felipe Maso, a sabência da Globo. Muito bem, Senna. Segue Política, Senna. Política. Renan. E o nosso querido deputado João D'Ovill. Renan, eu disse. Ah, o Renan? É. É que Renan... Ainda vai... Bem, Salão, bem, Salão, bem, Salão. Supremo, direto do Supremo, Marcelo Senna. As em... Um... Um... O Zé disse. Corta a cena. Ei! Encerra o jornal da rosa. Ah, encerra. Nós dizemos uma boa notícia. Que um aluno em Hong Kong, em toda faculdade, da gênera, é de oito anos. Não, dez anos, vai dizer. Imitando chinês. Imitando imitação de chinês. Vai. Nossa, que viagem. Vamos comer. Prêmio chinês. Muito bem. Prêmio chinês. Encerra o jornal, Senna, por favor. Prêmio. Prêmio. Ó quem tá aí atrás de você, ó. Ó quem tá aí cito. É, comissão de branco. É, fica marcante. É, fica marcante. O hino da branquena. É. Faça uma semana. É tudo do... Denar. Denar. Adoro. Mas é lá, é o mendigo. Encerra. Olha os bolsos dele aí. Encerra o Senna. Senna News. Um beijão do Felipe Massa. Pã, pã, pã. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Olá, Marcos. Tudo beleza, milhaça? Belezíssimo. Muito bom, então. Vamos lá. Mulher é igual alça de caixão. Quando um larga, vem outro e poema. Muito bem, Boletar. Oi, Boletar. Mulher é igual alça de caixão. Quem você convidou? Mulher é igual alça de caixão. Mulher é igual alça de caixão. Olá, Mulher. Tudo bem? Hoje é trio Parada Dura. Somo Leste Chique. Glamour. Bem, glamour. É verdade. Hoje é um trio de... O cheiro da nossa sala, você já percebeu ou não? O cheirinho bom? É. Hoje é. Ouvimos as empresárias Fabiana Kerlakian, Camila Lamolia e Priscila Borgonóz aqui. Muito bem. Veja só. Veja bem. É. Espetaculado. Linhagem. De que ramo, hein? Linhagem. Elas trabalham na Office Com, a empresa que... E elas vão lançar um site. Exatamente. Exatamente. E vieram divulgar o site. Ô, Carioca, eu quero lá que amem. É ex do Supla, dos anos 90. Não, e tem mais. Fui casada com aquele doido lá também da novela. Coragem. O ator lá, o... O Pasquinho. O Pasquinho. Coragem. Gabiruzinho. Oi, Gabiruzinho. Tem piada, Gabiru? Tem. Você sabe o que dá o cruzamento de um jumento e um mocego? O que dá o cruzamento de um jumento e um morcego? Isso. Eu não tenho ideia. O fenômeno é o querido Emílio Surita. Nossa, velho. É o português de Asa Delta. Simona! As mulheres da Antiga. Não fazeram milpuxes. Elas são tão belas. Não tem as suas falhas. Os ouvintes é malas. Não, não tem as suas falhas. Já está na... Não, não tem as suas falhas. Meu nome é Eduardo. Eu sou marreteiro. É o sucesso internacional. Pensa nesse pânico. Está na manhã, baby. Anos black e one. Is black or white. Alisa seus cabelos. Oh, oh, oh. Por isso que eu ouvo pânico. Pânico will be back. Jovem Pan. Os best. Muito bem. Estamos de volta aqui no pânico. Aqui na Jovem Pan. E é o seguinte. Dia 1º de setembro na Chácara do Jockey. Portanto, daqui 5 dias, é isso? Hoje é 27. Perfeitamente. Mestre 21. Mestre 21. Mestre 21. Sábado. 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 5 palcos com o D2, Detonautas, Reitin, NX Zero, Strike, Fresno, Forgotten Boys e as 20 bandas vencedoras do concurso Down Guys na sua banda. Meia entrada do gás custa só 30 reais, tá? Para 12 horas de evento, 30 reais. Faltam 5 dias. E ainda vai ter também os 4 maiores skatistas brasileiros. O Bob Burnquist, o Sandro Dias, Lincoln Ueda, Cristiano Matheus, campeão mundial de inline, a Fabiola da Silva. Vai ter os mestres da bike, o Robson Lima Maciel, Márcio Rodrigues. Vai ter também grafitagem ao vivo, streetwear nacional, as marcas que representam o streetwear nacional. Vai ter uma exposição de fotos. Vai ser muito legal. 5 dias para você assistir na Chácara do Jockey, o GAS Guaravantá, que é street festival. Você quer assistir? Então entra no site lá, tem informação aí para você comprar o seu ingresso. www.gasfestival.com.br e veja qual é o ponto mais próximo para comprar o seu ingresso. Boa! www.gasfestival.com.br. Mandou bem. Mandei bem? Mandou muito bem. Muito bem. É isso aí, Lias. Ai, meu Deus do céu, senhoras e senhores, nossas convidadas de hoje, elas agora estão gostando de uma coluna do site HRG Vogue. Aqui estão as empresárias Fabiana Kermakian, Camila Ramolha e Priscila Moura. E aí, o senhoras e senhores, elas são conhecidas intimamente como Fafá, Cacá e Priscila Moura. Já vi a história da moda. Não é? Não. Fafá, Cacá e Priscila Moura. E Priscila Moura. Parabéns. Não, é Cá, Fá e Priscila. Fá, Cá, Fá. E não tem jeito da firma dar errado. Não tem jeito. Não tem como uma empresa. Não dá para não fechar o negócio. Não, esquece. Não tem como uma empresa... Não precisa nem dar entrevista. Não tem jeito. Não existe o modo que a Office Com, que é uma empresa mista de produção de eventos, assessoria de imprensa, propaganda e relações públicas para celebridades. Exatamente. Para pessoas importantes. E agora elas vão lançar uma coluna no site da RG Vogue. A ideia do projeto é convidar somente gente bacana para participar das entrevistas. Muito bem. Ou seja, nós estamos fora. Totalmente. Bem perto. Eu estou dentro, bem. Eu estou dentro. Você, você, meu querido Christian, você é um cara muito entrão. Você se manca. Titi, titi. Entendeu? Você é muito tititi. É, você é muito... Até eu me moro. Conta mais. Gente, daí é bom para o programa, é bom para todo mundo, é bom para o seu salário, Amanda. Então, o que você quer saber aqui das nossas convidadas de hoje? Você que é todo meninão do material. Você que é o Doutor e roga. Ô moça, precisa mandar meu book? Para cuidar de você. Faça uma pergunta. Me fala uma coisa. Vocês fazem um planejamento de carreira, de imagem. Vocês fazem um trabalho de assessoria. Vocês controlam tudo. Que veículo que a celebridade vai se expor. Como é que é isso? Desde roupa também. Tudo. A gente controla tudo. Tudo. Desde o que eles vão falar, que entrevistas vão dar, que revistas vão fazer, a roupa que vão usar, tudo. Tudo. Ou seja, a pessoa não tem personalidade nenhuma. Vocês mandam em tudo. Mais ou menos. É assim? Não, não. Não é assim. Tem pessoas incontroláveis, né? Vocês devem saber. Mas, não. A gente faz, a gente indica. Não é que a gente controla. A gente tenta indicar as melhores coisas, os melhores momentos. Quando a pessoa está trabalhando, está fazendo alguma coisa consistente no trabalho, para ter o que falar. Não aparecer por aparecer. Então, a gente tenta fazer isso. Agora, nem sempre a gente não pode controlar a vida das pessoas. São pessoas, né? Só a parte da carreira. Tentar evitar barraco, tal e coisa. E barraco é uma loucura. É, então. É mesmo. Mas por quê? Porque o artista não tem, assim, vamos dizer, discernimento do que é bom e do que é ruim? O cara, no fundo, ele sabe, né? Não, ele sabe. Mas, como é uma demanda muito grande, quando ele está trabalhando, quando está fazendo uma novela, teatro e cinema, eles fazem tudo ao mesmo tempo, é uma demanda grande. Aí você tem que escolher as coisas e, né, fazer uma agenda, cuidar, enfim, isso acontece no mundo todo. Tem que cuidar, né? Muito bem. Agora, Cecília, esse mundinho dá mais dinheiro ou dá mais trabalho para vocês? Mais trabalho. Com certeza, né? Dá mais dinheiro, dá mais dinheiro a parte de moda mesmo, que a gente faz também há muito tempo já, há 11 anos, que o Office Com existe, trabalha com moda e depois, quando a Camila veio, entrou como sócia nossa, ela trouxe essa parte de personalidades, que era uma coisa que a gente era sempre procurada. Mas eu e a Priscila, a gente não... Vocês eram mais da moda? É. E ela era mais dos Roberts, digamos. Dos Roberts. Não é? Dos Roberts em geral. Quem é a pessoa mais Robert que você... Já trabalha. Assim, do meio. Mas não no mau sentido, a pessoa que mais gosta de... Qualquer coisa ela vai, não quer parecer. Que você acha assim. Quem que você acha que é a... Eu vou dar um exemplo internacional, para a gente não ficar mal. Não, não. Por quê? Não, dá nacional. Eu não vou dar nacional. Dá no Brasil. Dá aqui, pô. Dá no Brasil. Dá no Brasil. Que internacional quem é? Que internacional eu acho que é a Paris Hilton. Mas a Paris Hilton é louquinha. Ela é louca. Louquinha. Ela é lelezinha. Mas ela não faz nada, né? Na verdade, a gente sabe da vida dela e ela não faz nada. Ela não tem trabalho nenhum. Como não? Ela é dona do Hilton? Não. Pai dela. Ela fez filme de terror. Não tem mais nada na vida. Se é dona do Hilton, você vai fazer o quê? Vai pedir pra lá. Imagina. Ela é atriz de filme B de terror. Ela é sempre a primeira a morrer no filme de terror. Eu vi. Então... Então é uma série. Mas ela, por exemplo, é uma pessoa que não tem... Você acha que ela não tem nada a dizer? Nada a dizer. Por não ter, assim, uma... Uma assessoria. Um trabalho. Um trabalho artístico. Não, eu acho que ela vende a vida pessoal dela, que é uma coisa que ela tem. Ela vende ou a mídia que fica em cima? Porque a mídia lá é fútil também, né? A mídia fica em cima porque você deixa, na verdade. Se você tem uma coerência desde o começo e você não quer vender a tua vida pessoal, isso não é interessante pras pessoas, a mídia não procura. Eu acho que a mídia procura quando tem espaço. Exatamente. Quando você dá espaço... Exatamente. ...pro cara falar de você. Se você não quiser... Não, existe, obviamente, existem os paparazes... Isso é fato, a minha mídia é enxerida, né? Claro. Exatamente. Mas eu acho que quando você não abre a sua casa nunca pras fotos, ou quando você não casa em público, quando você não vai, sei lá, pra televisão dizer que você tá apaixonada, que você vai casar, a mídia entende que tem que ter um respeito e uma distância. Pois é, a Borgonov ficou casada há muitos anos. Acabou já. Acabou graças a Deus. Acabou bom o senhor, né? Ficou casada há muitos anos e nunca saiu nada porque você é uma pessoa que não... Discreta. É, a gente sempre optou por fazer essa separação, assim, dele falar da vida dele profissional, eu também não sei só. É, vê se é o Didi. Eu achando que eu tinha chance. Par, meu. Eu gostei do Bola. Vê se é o Renato Aragão. Vê se é o Didi, né? Não, não. Ele gosta, ele gosta. Mas me fala, então quer dizer, não tem problema, o cara que não quer, o cara que tá aparecendo e fica reclamando é conversa mole com a boi dormir. Ah, eu acho que é uma questão de postura, é a forma que você se coloca, né? Então se você oferece a mão, depois não adianta você pegar de volta, você tem que dar o brato, tudo bem. Ah, tem que dar um monte de coisa. Até chegar lá, né? Adoro! Ô Renata, Fabiana, me fala uma coisa, e se pegar um caso perdido, tipo, olha, vocês vão deixar a Gretchen Hype, vocês conseguem? Exatamente. A Gretchen? Ah, mas a Gretchen é uma figura. A Gretchen é. Ela tem o espaço dela. Claro. Ela é uma personalidade popular. Mas Hypear ela vai deixar a Gretchen Hype em tendência, vocês conseguem? Hype sem o cidadinho, ela já é hippie. Mas a Gretchen já transcendeu essa... É, acho que eu tive que passar essa pergunta. A Siri. Hã? É o tipo de coisa. A Siri não dá. A Siri não dá, né? A Siri não dá. A Siri não dá. A Siri não dá. A Siri não dá. Então, eu queria saber, ô Camila, como você, é, que a imprensa toda fala que você tá namorando alemão, como você tá ligando com isso? Fala alemão. Quem? Quem que tá namorando? A imprensa fala que ela namorava com alemão. Quem que namorava com alemão? Camila. Camila. Antes do BBB. Você tá brincando. Sério, Camila, conta. Mas tá bebendo alemão? Não, por favor, conte essa história. Não, deixa ela falar. Bonita. Ninguém pediu a sua opinião, nem tá com entrevista. Ai, 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 ai. Fala. É que eu trabalho com essas pessoas, não com alemão, mas com as pessoas famosas. Então, eu acabo aparecendo do lado deles, assim. Eu tô nos eventos do lado deles. Mas você é igual artista, você dá migué também? Não, mas sabe o que que é? Ela é uma assessora bonita. É verdade. Vamos combinar. Vocês vissem as outras. A assessora é sempre gordaça. É, exatamente. Aí o povo vê aquela. Ela já sabe que não tem nada a ver. Agora vê a Camila do lado. Mas veja, mas você teve um caso com alemão? Não, eu não tive caso com alemão. Você é assessora do alemão? Eu nem tive caso, nem vou dizer. Se eu tive, eu não tive. Mas qual é o problema, qual é o problema de ter um caso com alemão? Nenhum problema. Nenhum problema. Mas você é íntima do alemão? Não, eu conheço a irmã dele, a Fernanda. A Fernanda é minha amiga. Cunhada! Mas você fez assessoria pra ele? Não, a gente fez um trabalho. Ele contratou o Office Com pra fazer uma, acho que era uma capa de caderno, né, Fabi? E a gente se conheceu. Certo. Mas, então é assim, eu preciso fazer um negócio, eu falo com vocês. A gente faz essa parte de figurino, a gente faz figurino de publicidade. Podia dar um talento na gente aqui no Eduardo. Agora é difícil, hein? A gente vai dar, gente, vai visitar vocês hoje pra VUGRG. Não, não, pra VUGRG. Eu quero falar com a Camila, meu Deus. Posso falar? Fala. Fala, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Um banhinho. Inclusive, eu queria dar um toque pra vocês, porque imagina como é que deve ter a empresa agora, as três proprietárias fora, o vagabundo tá detonando, né? Detonando. Ligação Internacional, né? Telessex. Subindo na mesa. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, principalmente pra Camila, que eu acho maravilhosa. Obrigada, obrigada. A Priscila também, a Fabiana. A Camila tem um colo, né? É. É verdade. Vem cá, vocês têm alguma possibilidade, eu tô dando uma dica pra vocês, que vocês pudessem fazer? É, as sócias na capa da trip. Seria interessante. O que vocês acham da ideia? As sócias já foram capa da trip, separadamente, né? Separadamente. A Fabiana foi duas vezes capa da trip. Não tem aquele negócio de funcionárias da trip. Vocês podem dizer, as donas da Oficicom. Não, não. Fantástico, hein? Acho que não. Imagina depois pra atender o cliente, aí você senta na frente, né? Abre qualquer porta, colega. Abre qualquer porta. Mas, Ana. Não? Eu não gosto. Não gosto? Eu acho uma opção de mau gosto. Mas ser linda essa vida. Sai pelada? Sai pelada, eu acho. Obrigada. Você acha que é uma... Queima o filme? Eu acho que só em último caso, assim. Só filho morrendo, a mãe na cor, quer. Se não... Aí, Samambaia. Samambaia já saiu com a fome, né? Não saiu de mesmo. É opção de cada um, né? Eu não estou trabalhando. Não, eu acho digno. É outro estilo de vida. É um digno, viu? Como opção pra carreira, eu não acho que ela é a melhor. Você acha uma bombinha? Mas a Samambaia é apenas um objeto pra gente. Não. Pois é. Ela é a minha. Ela é a minha. É Samambaia. Samambaia é pra quê? Ué? Pra segurar. Pra enfeitar. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ela é um personagem. Ela posou de personagem. Ela posou de Samambaia, não foi? A lomba dela não tem no Brasil, viu, gato? Não tem, não tem. É verdade. Tem uma lomba malha que não chega lá, né, irmão? Imagina, elas são maravilhosas. Que que foi? Fala, né? Não, elas são maravilhosas. É outra... Outro oposto. Não é mais gato. Imagina, Amanda querer sair pelada. Não tem como. É, Amanda... Dá um assado. Olha que o Photoshop ajuda, viu. Todo mundo sai pelado. Ô, Emílio. E a Samambaia foi a única Samambaia que apareceu sem o Chaxim, né? Muito bem. Pois não, meu querido Charles. Você tem pergunta? Eu queria saber a idade das moças no bom momento. Ah, não, não, não. O cara tá bom. O que é isso? Ué, tem demais. Olha, Luizão. Tem umas coroas de 60, 45. Deixa eu falar agora. Idade, se você não pergunta pra uma mulher, em hipótese alguma. Porque hoje em dia, as mulheres estão virando empresárias mais cedo. Né? Com 25, 24. É, qual é a sua idade? É, a média aí, Dudão. A média da manada, quanto é? Pois não, meu querido Charles. Eu queria saber o seguinte. Tem um cara que ele tá fora da mídia, vai. Ele já fez alguma coisa, enfim, mas tá meio fora. Ele pode contratar vocês pra aparecer? Ele fala, eu quero virar de aparecido de novo. Então vocês vão me botar numa festa, vão me botar numa capa de revista, vão me botar algum canto que eu quero voltar pra mídia. Tipo Tirso. É, eu tô escondidão. É, pode ser. Não, não. É assim, olha. Ele tem... Não, de repente o cara quer aparecer. Eu tô fora da mídia. Eu entendo, mas ele tem que ter um trabalho. Ele tem que tá fazendo alguma coisa, um projeto que vai acontecer. Que projetos que não vão acontecer também. Também não adianta, porque tem vários que ligam pra gente e falam assim, ah, então eu tô com vários roteiros, eu tô lendo vários roteiros, tô com vários projetos e assim, tô estudando, tô reservada pra algumas novelas. Aí realmente não dá, né, não. Porque tem que ter uma coisa... Nem pagando bem. Nem pagando bem. Já pergunte agora. É, porque o cara, ele não trabalha. Aí a gente vai divulgar o quê? Gente, ele não trabalha, mas ele quer aparecer, sei lá. Não existe isso. Robert, Robert... Se o cara, se o cara não tiver trabalhando e fazendo um trabalho que tá fazendo algum sucesso, ele não vai aparecer, ele não tem interesse. Ah, mas tem um monte. Ele quer aparecer pra fazer bem. Ah, tem um monte. Tem um monte aí. Não sabe, liga um monte de gente pra gente. Não, liga, liga, mas não acontece. Eu já liguei bem. Olha aqui, bem. A imprensa que vem atrás de mim, colega. Isso é bom. Pergunta pras louças. Olha, quando você está em casa e o telefone toca, podemos fazer uma matéria com você, não é bom sinal? Não é? Depende. Quem tá perguntando. E a conta mais é o memória da mais. A conta mais é o memória da mais. Colocou a matéria de louca, bem. Deixa de ser venenosa. Imo do mal. Exu sem luz. Eu queria saber, assim, sem média. Ele falou, citou a Gretz, conseguiria chegar num patamar Paris Hilton no Brasil. A Gretz falou, Siri não, descartou. E o alemão, que veio do mesmo lugar da Siri, só que você já fizeram trabalho com ele? Não, o alemão não veio do mesmo lugar que a Siri. É. Siri veio do mal. Não, do BBB. Siri veio do brejo. Não, só o BBB. Não, tá certo. Não, não, não. Não, não, não. Mas eu acho que... Você era desconhecido, cresceu no BBB. Não, eu acho que o BBB não tem nada a ver de onde a pessoa vem. Eu conversei com ele, trabalhei com ele, ele não é a Siri. E pelo que eu vejo dela, né? Porque eu nem a conheço. Pelo que eu escuto... Melhor assim, nós conhecemos. Não, mas você fala o quê? Você fala o quê? Nível de instrução? De instrução, de criação, de família, de posicionamento. Entendeu? Ele faz uso. Mas isso não determina... Ah, você me desculpa. Não concordar com você. Mas eu acho que isso não determina o talento e o sucesso da pessoa. Com certeza. O nível de instrução, essa coisa toda. Eu acho que eles vieram de um reality show, né? E talvez eles tenham ambições diferentes. Mas eu acho que é a mesma coisa. Nesse varinha também uma sacola. Só que eu acho que ele... Ele, por exemplo... É mais gostoso. A Grazi... Não, nem acho. Não gosto. Você não gosta de uma demãoção? Não. É gente boa. Não é 5. Você foi a única que não... Ah, não é, não é. Não é, Camila. Você é casada? Hã? Você é casada? Solteiro. Uou, você só pergunta com idade, você é casada. Eu quero fazer uma pergunta. Peraí, deixa ela terminar. Deixa eu só acabar do alemão. Ai, ai, ai. O que eu queria dizer é que o alemão, a Grazi, o Jean, lembra do Jean? A Sabrina. É, a Sabrina. É, são... A Sabrina, você não sabe o que a Sabrina faz com a mãe dela. Ela é aparecidíssima. A Sabrina, você não sabe o que ela faz com a mãe dela. Eu vou contar pra você o que ela faz com a pobre Dona Kika. Eu vou contar pra você depois, você vai ver quem é a Sabrina. Mas deixa ela chegar. Então, tira a Sabrina. Eu acho que eles têm mais chances, se quiserem estudar, se preparar pra ter uma profissão do que, né? Tem a ver com um veículo pra TV, né? Eu acho que a Ciri tem um espaço dela, eu acho ela popular. Sim, sei lá. Tá filando agora. Mas tem... Mas tem que estudar. Mas é que ela tem que estudar, né? Ah, é apresentar. Mas ela deve levar dez anos pra se formar. Com certeza. Então... Eu acho que tudo é um bom... Uma boa empresa de cuida da Sabrina. Emílio, o primeiro grau leva dez anos na vida de uma pessoa. Mas se a Sabrina tá... Mas se a Sabrina tá aí, filho? Ué, não é verdade. Também não estudou, não se preparou, não... Mas ela vem do mesmo lugar, ué. Mas a gente começou essa conversa perguntando se dava pra raipar a pessoa. Então você tá querendo dizer que tem gente que dá pra raipar, porque tem o perfil e tem gente que não vai fazer aquela... É mesmo? Eu acho que foi isso. Só falta lapidar, tem gente que não tem jeito mesmo. Que é jeito de vestir, de falar, é da pessoa. Muito bem. Agora vamos falar o seguinte, depois com certeza nós vamos voltar nesse papo. Mas eu estou curioso pra saber o que vai ser essa coluna no site da RG Vogue. A RG Vogue é uma revista muito chique. De categoria. É uma revista... Olha como ele é... O que que foi? Fala. Eu já saí, eu já saí. Você já saiu? É um Robert. Eu saí no baile do hotel Unique, da Vogue. Eu saí... Eu falei pra não contratar, eu avisei. Eu avisei. Você saiu de quê? É muito Robert. Eu saí de Anjo Gogo Boy e o meu amigo saiu de Cavaleiro Medieval. Saímos na RG Vogue. Isso dá queimada no pânico, que é muito bom. Muito sério, mano. Juro por Deus. Acho chique. Toca rápido daqui, né? Então, o que é essa coluna? O que vai ser a coluna? A gente vai fazer uma entrevista por semana. A gente vai fazer uma coisa meio bastidores. Não vai ser cara de revista semanal. A gente vai fazer um bate-papo, vai gravar esse bate-papo e vai colocar no site. E a gente vai procurar pessoas que não dão entrevista normalmente. Pra ver se a gente faz uma coisa diferente. A gente vai entrevistar vocês hoje. A gente vai estar com a entrevista. Eu queria saber o seguinte, mas quem normalmente não dá entrevista? A Malu Mader não dá entrevista. A Malu Mader não dá entrevista nunca. Pra dizer que cortou o cabelo. Sabrina, né? Então, mas por exemplo, vou te dar um exemplo muito... Pertinente. Não, não é que é pertinente. É uma coisa complicada essa. Porque assim, eu acho que da mesma maneira que todo artista, todo cara que faz um programa e tal, ele tem que aparecer na televisão, desculpa, aparecer no jornal, aparecer na coluna, aparecer numa revista. Ele tem também, porque isso também faz parte da vida dele. Divulga o trabalho. Exatamente, divulga o trabalho. Então, vocês não acham que fica, vamos dizer, fica chato você atender a Vogue, atender a... Como é que chama a outra revista lá? Joyce Pascovitch. A Joyce Pascovitch. Aí chega lá na Tell Me More. Na Tell Me More. E chega na Tell Me More. A Tell Me More liga. A Tell Me More liga. Tell Me More liga, você fala o quê? Eu tô cagando pra você, Tell Me More. Jornal de Osasco. Pode ser um filtro, né, de pegar uma pauta da Tell Me More e ver que não serve pra nada. A Tell Me More... Mas aí a pauta da Vogue tem um assunto profissional, tem uma pegada diferente, aí a gente... Eu vou, por exemplo, quando eles me ligam, eu falo, olha, eu só falo com revista que custa mais de 12 reais. Você acha que é muito grosso? Isso é muito grosso falar. Por isso que eles falam mal de mim. Vamos assessorar ele? É? Por isso que eles falam mal de mim. Vamos assessorar você? Eu pensei que eu... Bom, eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar aqui desse novo projeto aqui, que vai ser na RG Vogue, no site da RG Vogue. Daqui a pouquinho a gente volta hoje, a Fabiana Kerlakian, a Camila Lamoglia e a Priscila Borgonov nesse programa. Toca a umbrela, patrão. Estamos de volta. Esse é o Pânico para todo o Brasil. Vou perguntar para a minha querida Priscila Borgonov. Você já colocou sua vida para rodar? Para rodar? Exatamente. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você. Botar a vida para rodar é uma filosofia nossa aqui. É uma oportunidade que você tem para mudar a sua rotina. Conhecer uma nova forma de pensar. É você deixar as coisas antigas e previsíveis para trás. É começar de novo, de um novo jeito. Não pelo caminho mais fácil, mas sim pelo caminho mais gostoso. Nossa! É! Você já fez alguma coisa na sua vida que você possa registrar? Quando você botou sua vida para rodar? Olha, pergunta difícil. É muito difícil. Até porque a gente tenta se reinventar todo dia, né? Exatamente. Mudar, dar uma coisa nova. Mas acho que é nada para registrar, assim. Você não tem um momento. Então você nunca colocou sua vida para rodar. Você, Sena. O momento que eu tive para rodar é pensar... Não, você nunca botou sua vida para rodar. É, Sena. Se você colocar sua vida para rodar, você seria mais virgem. A Sabrina já fez. Quando ela saiu de Penápolis. É. Eu já fiz muitas... Você não fez nada. Ela jogou tudo para cima e começou do zero. Exatamente. Foi isso mesmo. Exatamente. Porque ele mora com a mãe dele. Então ele não botou sua vida para rodar. Se você tem um momento assim na sua vida, agora tem a oportunidade de você fazer um filme. Não precisa ser uma grande produção, não. Pode ser um filme, mas você tem que mostrar no filme como você colocou sua vida para rodar. Você vai concorrer a motos e o seu material for selecionado. Aí você pega esse material e manda para o www.minhavideuponhoprarodar.com.br www.minhavideuponhoprarodar.com.br Entra lá nesse site, tem todas as informações. Você vai contar sua história, não precisa ser uma grande produção e você vai ganhar presente. Muito bem. Certo, meu querido Christian Piorra? Eu já coloquei minha vida para rodar igual rotor de parque de bairro. Não, você colocou sua rota para queimar. A rota para queimar é outra coisa. É outra coisa. Eu precisei para ser quem eu sou hoje. Muito bem. Bom, vamos continuar o papo aqui que está muito bom. Eu. O papo, sua mãe, pois não, meu querido. Com licença, Skizui. Pois não, Skizui. Chupla! Com todo respeito a todas vocês, eu queria falar para a Pri. Não, sério, eu sou apaixonado por você. Ele é. Ele é. Ele é louco. Eu acho você para casar, ter três filhos. Ele é louco. Ele é para chupila. É verdade isso. Toda vez ele arruma uma desculpa para te ligar. Ele faz você ter um chico. É. Não, eu dou uma desculpa para trazer você. Ah, que bom. Por isso que eu tenho vinho. Se vendendo. Você está vendo como é? Agora, sendo mais objetivo, o que você vai atrás de um homem? É o que? O dinheiro, é a beleza ou o salame? O que é isso? Não, acho que eu me interessa como pessoas inteligentes, interessantes, que tem o que falar, que tem o conteúdo. Acho que o principal, uma pessoa que você pode sair para bater um papo, que tem a cultura. Pode ter a cultura. Mas o primeiro contato não é a carcaça? Não é a beleza, você não falou assim, caramba, não. A chave do carro. Não, acho que não. Você namoraria um vendedor de sorvete? Um vendedor de coco que sabe tudo sobre... Política. É, política, um cara politizado, mas ele... Olha, eu não me vejo na praia abrindo os cocos ao lado. Isso é de que coisa, porque está sendo uma panha aqui. Tem que pensar a integridade. Porque ele dá uma opção muito... Muito diferencial. Você não me veja na praia, ele abre o coco, eu seguro, não sou a pessoa, acho que não. Agora, Priscila, então, alguma pessoa do teu trabalho, pode ter alguma chance com você, que trabalha com você, que você assessora de repente, assim? Você sabe que lá no escritório está difícil, porque ou é tudo mulher, ou é tudo gay. O que é mesmo eu adoro bem, é um emprego lá. Os assessorados não, acho que eu já cumpri a minha cota nesse segmento. Ah, entendi. Agora eu troquei de segmento. Mas você está namorando. Sim. Ah. Vocês já sabem. Ela já contou. Ela deu uma tristeza. Ela já contou. É famoso, não? Você é famoso? Eu não vou... Ah, eu sabulei essa parte do... É, ela é uma pessoa que, ela não gosta... É discreta. Mas a continha, a continha dizem. Ah, que ridículo. Ele anda de bike e eu diz, não sei. É assim, ó. Tem que ver aquela... Bom para... Como é que é? Bom para saque, como é que é? Saldo disponível para saque. Saldo disponível. Saldo disponível para saque. É bom, né? É bom. Infelizmente, o dinheiro hoje faz parte da... Como é que fala? Deixa eu falar... Deixa eu dar uma pergunta. Do kit... Não, senhora. A senhora chegou atrás da... Eu prometi que eu vou contar aqui o que você faz com a sua mãe. Ele falou. Isso mentira. Mentira, menina. A brina, ele falou. É mentira, eu escutei ele falando isso. Eu vou contar aqui para elas... É mentira. Porque elas falaram da Siri. Ele está falando de ex-Big Brother. É mentira. Minha mãe é psicóloga. Ela trabalha até hoje. Olha a filha que... A mãe tem que se tratar com outro. Eu vou falar. É, eu vou falar para você. Um leitãozinho. Muito bem. Quem vai... Ô, Cristian, você tem pergunta, Cristian? No momento, não. Eu tenho. Que bom, Amanda. Eu tenho. Eu queria saber assim, qual é o mundinho mais fútil? Das celebridades ou das modelos? Da moda. Das modelos. Não. Não dá para manter uma conversa com uma modelo. Não, não, não. Não podemos generalizar. Não dá para generalizar, claro. Não podemos generalizar. Tem modelos e modelos. Mas são mais novas, né? Também. Tudo com 13 anos, 14 anos. É, muito... Imagina, pega uma menina de 13 anos, lá do interior do Rio Grande do Sul. Joga em São Paulo. Os maquiadores. Adoro. Lindo, arrasa, gata. Imagina a cabeça da menina. Vai para Nova York, você pode tudo. Depois de 20 anos, você está velha. Imagina a cabeça da menina. É isso. Mas é difícil. Eu posso falar... Eu posso... Muito triste. O que é? Estado do Rio Grande do Sul? Do Rock'n'Roll, não é? Mais nova, né? Não, ela é mais nova. Não sei, eu pareço mais nova, mas não sei. Ela é da época. Ela namorou... Já namorei, meu. Olha lá, o Chupa. Você lembra ou não? Não, eu fui casada com o Leone. Exatamente. E o Heróis da Resistência. Com o Leone. Depois, com o Chupa. O Leone do que já era. Eu adorei, adorei. Foi muito bom, meu. Eu adorei. Nossa, você fala igual a ele, cara. Ai, que maravilhoso. Vou falar uma coisa pra você. Não sei se você lembra. Como tá o Renatão? Não, tá doando. Não, não conheço os pais, meu. Pô, conhece tudo. Sou Greta, meu. Sete anos quase namorando, a gente... Fundou a Zump, né? Ó, que lindo. Lembra? Ó, que linda, vózinha. Tá vendo? Você sente saudade, né? Lembra de eu ver? A gente é muito amigo. A gente se fala sempre do Edu. Já entrei muito no provador com ela. Edu, eu chamo de Edu. É, a gente é muito amigo. A gente se fala sempre. Vou marcar o mais de se ver, né, meu? Vamos, meu. Você foi... O Leone era do Kid de Abelha. Ele fazia a dupla, depois saiu do Kid de Abelha, montou Heróis da Resistência. Exatamente. O que é essa época? Tomou a guitarra. Então, é nóis, é nóis. É nóis. Não, eu tomei primeiro. Não, ele tomou a guitarrada da bola. Não, não. Não, não. Tomou a pandeirada. Eu tomei um tapa primeiro. Quem que deu? Ela me deu um tapa. Eu amo a Paula Toller. Eu amo a Paula Toller. É, Paula Toller. Aí ele foi me defender e ela virou o pandeiro na cara dele. Ele é linda. Viu, cara? Chique, né? A Paula Toller bateu no delegado. Bateu. Ela bateu no delegado. Ela é chique. Eu amo ela. Deixa eu falar. Tá vindo aí. É o seguinte. Ai, que medo. Você não acha que essa nova geração não tem nada a dizer? Não tem, assim, um sonho, um ideal. Acho total. É tudo que é sucesso por sucesso, que é aparecer na revista. Tudo muito rápido. É, muito tonto. Tudo muito descartável, né? Descartável. Pragmático. Muito diferente dos anos 80. Não é verdade? Todo mundo, né? Tinha coisas pra lançar, discos incríveis, livros e tudo, né? Todo mundo fez tudo. Ainda ousam falar que a década perdida, o que eu acho uma grande injúria. Pera aí que ninguém tá falando. Ai, 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 ai. Toma, Biba. Respira, Biba. Nós estamos conversando. Você vai ver, Lido. Você vai ver. Só um pouco. Mas você, você que viveu essa época e hoje em dia você trabalha com esses caras, caras de televisão e tal. O que você acha? Por que aconteceu isso? O mundo que mudou? Eu acho. Eu acho que o mundo mudou. Mas eu acho que é uma... Eu acho que o mundo gira dessa maneira, né? Teve os anos 60. Aí veio... 60. 60. 60, finalzinho, 70 e todo mundo explodiu com várias coisas, né? Movimentos incríveis no mundo inteiro. Aí parou, aí ficou meio estagnado. Aí veio 80. Agora a gente tá bem estagnado. Eu acho que as pessoas estão... É tudo tão fácil. Artificial. É tudo tão fácil. Vem tudo tão fácil, assim, de informação mundial e tudo. Então a criança vai indo, vai indo, vai indo e fica perdida, entendeu? Fica perdida. Acho que eu não vejo... Eu gostava daquela turma lá. Aqueles malucos. Era tudo cara louco. Saudade, irmão. Você tem saudade, não é chocla? Só o homem é louco, né? É, era bom, era bom. Molecado entra na internet, tá ligado? É. Não tem a mesma parada. Maravilhoso. Acho muito mais cabuloso. Maravilhoso é você, irmão. Maravilhoso. Dá um beijo, chocla. Não, não vai dar beijo, não. Não venha provocando, não. Deixa ele lá, rapaz. O que eu te manda. Então, isso que eu tava falando, você acha que as pessoas hoje em dia são menos verdadeiras? Assim, não existe um cara revolta, assim, sabe? De verdade. Todo mundo é certinho, todo mundo careta. Você acha que o Brasil não precisa de um ídolo, assim, tipo, sei lá, depressivo? Cazuza. Cazuza, exatamente. Cazuza. Cazuza faz falta. Esse faz muita falta. Eu sei. Como é que é, galera? Muito bem. Meu querido Bora, você quer fazer alguma pergunta? Minha vez agora? Agora é sua vez. Obrigado. Não, eu queria saber, assim, se vocês acessoram alguém. Tá vengoroso, né? Não, não, eu tô perguntando se é minha vez. Depois eu falo, eu vou montar uma pedrada na cara. Não. Eu saio banguela disso. Não, não. Não, não. Você pode fazer pergunta. Bota a brava. No horário, porque eu pergunto pra ela. Não, sim, por isso que eu perguntei. É minha vez? Aí eu falo assim, quem é uma pessoa difícil de entrevistar? Você fala, o senhor Soares vai lá? Não, eu perguntei. Então, melhor. Vai, boleta. Eu quero saber, além de ator, atriz, vocês acessoram, sei lá, atleta, músico, um cara que quer também ter um rumo melhor na vida, na carreira dele. Atleta também? A gente acessora a personalidade. A gente acessora o Cabal, por exemplo. É o Cabal. É o Cabal. O Cabal Moreno, que é cantora, que tá concorrendo a Alguém, a gente acessita também. Tá, tipo, se o Xuxa quiser, algum atleta também, vocês costumam fazer isso? A gente já fez. Já fez? Atualmente não, mas a gente já fez. E com quem vocês não trabalham? Algum cara fala, meu, liga lá, você fala, não, não dá. Muita gente liga lá, a gente não trabalha. Sério? Pagando, madrana, não. É médico, né? Pagando, aquele cheque de indigno. Não, liga a gente também, que a gente não quer. Que eu acho que tem que ter uma afinidade. Eu acho que o assessor e o assessorado tem que ser, eles precisam ser com cúmplices. Você tem que admirar a pessoa. Você tem que comprar a briga, vestir a camisa da pessoa pra poder vender ela pra todo mundo, pra imprensa. Então, se a gente não acredita, a gente não trabalha com dinheiro nenhum. Mas se for um médico famosão, tipo assim, o Robert lá, o ginecologista, olha. Doutor Montegomery. A gente não trabalha em... Doutor Montegomery. Médico da Pagiana. É mesmo, lindo, né? Mas no carro, tem uma assessoria de roupa, dessas coisas, vocês não... Sim, de roupa. De roupa, beleza. A gente troca o figurino dele inteiro. O figurino é o que que é chique? É o que é caro ou não necessariamente? Não necessariamente. Uma roupa cara? Não. Uma roupinha do Bom Retiro dá pra ficar maneiro? Só pra saber. Lá no Brasileiro. Tem muita roupa de marca que vende lá, viu, colega? Do Bom Retiro. Você acredita que em Nova York tem uma loja que vende um monte de marca do Bom Retiro? Eu fiquei chocada. É isso mesmo. Uma loja super hypada. As americanas vão lá, sorro. E compra no Bonra. Compra do Bomra. É. É. Exatamente, eu sei. Aí vem uns tontos brasileiros que compram e falam que tá na moda. Exatamente. Aí vem etiqueta e made in Brasil. É made in Brasil. Muito bem. Olha, estão falando muito mal de vocês aqui porque vocês falaram mal da Iris. Não, mas é impressionante. A Vilma do Japão. Posso falar uma coisa? Do Japão. Ela fala, por acaso vocês conhecem a Iris? Pra falarem dela desse jeito? Vocês conhecem a Iris? Isso é preconceito. Mas a gente não dá uma conversão. Não dá uma conversão. Eu posso falar uma coisa com essa moça. Com essa moça aí que tá falando? Pode falar. Uma pessoa. Eu fui a única que falei mal. Fabiana, Camila e Priscila não se manifestaram, né? Eu e Amanda. Eu vou falar uma coisa pra essa moça. Eu também. Eu sou a Amanda do Oscar. Você vai ser a melhor amiga da Amanda. Aí a Siri botou a cara pra aparecer. Eu tenho todo o direito de gostar ou não. É isso aí. É isso aí. Deixa eu falar. Os fãs da Siri não aceitam que a gente não goste dela. A gente tem esse direito de não gostar da Siri. Mas por que, gente? Tem fã? Eu não consigo entender. É como a pessoa da Siri. Eu juro. Eu juro. O que ela faz pra ter fã, brother? Ela é apresentadora. Ela foi do Big Brother, filho. Agora ela é apresentadora. Ela é uma coisa ridícula na cabeça. Ela namorou com o alemão no Big Brother. Era um casalzinho. Mas isso aí acaba com o outro Big Brother em cima. É verdade. Isso é verdade. Durou o ciclo de um ano. Aí, ó. Aquela mãe, eu seria puxando o saco dela. Falando que ia sair com ela. Eu não. Do brother. Siri, adorei teu trabalho. Olha o Big Brother. Como você namorou com aquele jacuzão lá do Dominic? Aquele jacuzão que você namorou? Que coisa. Eu meti a boca mesmo. Aí, ó. Tem com certeza. Entendeu? A única Big Brother que presta lá é aquela menina que manda bem. A Grazi. A Grazi. A única. Porque souberam trabalhar a imagem da menina. A menina tem talento. Vai lá na novela. E a Sabina. A Sabina é... Conta com a ajuda do Pânico para a Sabina. E você? Conta com a ajuda de quem, Humildão? Do Emílio. Do Bola. Da Rosana. Do Cris. É isso aí, Cariola. Do Pânico também. É isso aí, Cariola. Do Pânico também. É isso aí. Você tem razão. Ela ajuda o Pânico para divulgar também. Exatamente. Ela ajuda o Pânico e a gente ajuda ela. Ela mostra em troca. É assim que funciona. Não, mas eu sou grata assim. O time é assim. Eu sou grata. Eu tenho uma pergunta de Cunho Fashion. Ah, lá vai. Vai lá, já é vindo. Vai. Fabiana. Vou comprar a roupa do Bresson. Vamos te procurar e eu vou falar assim para você. Colega, vamos lançar o CD acústico Joelma Banda Calypso. Nesse CD, ela não vai poder nem jogar o cabelo, nem pular que nem uma louca. Vocês dariam uma assessoria para ela de roupa, de cabelo, de tudo? Ah, ela é tão chique, Joelma. Se liga. E manca também, né? Olha. Ela também não pode mudar. Se ela mudar, ela perde a personalidade dela. A identidade dela. Ela tem o público dela. Não dá para mudar ali, não. Não tem o que fazer. Mas ela não chamaria o Office Com para fazer. É, eu não chamaria. É doença sem cura ali? Não, você falou na parte de fashion, né? No resto, eu nem sei que música que é. Se ela deixar de ser popular... É, mas vende 30 milhão de cilindros por ano. É, milhão de cilindros. E tem muita gente popular vendendo 30 mil. É outra proposta. É, é mesmo. Ah, ela faz parte daquele grupo do Amado Batista nos 80. Vendia milhões, mas que ninguém gosta, praticamente. Como ninguém gosta? Como é que vende milhões e ninguém gosta? Eu gosto de você, irmão. Como é que vende milhões e ninguém gosta? A maioria... A lua me traiu. A lua me traiu aqui dançando a música dela. O cara a ser corno da lua se mata, né? Muito falso, gente. Todo mundo vem aqui, ele puxa o saco... Puxa o saco de quê? Da Siri. Imagina que eu puxei o saco da Siri. Falei na cara dela. Siri, adorei teu trabalho. Falei na cara, meu irmão. Falei mesmo. Falei, ó. Você deve ser boa pra tomar um banho, mas com silver tape na boca. Falei pra ela. Falei na cara. Qual o problema? Falou sim, bem. Eu tava do lado do meu companheiro. E ela respondeu o quê? O que ela respondeu? Ela grita muito. Ela piou. Ah, me entendeu. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Uma da... Ó, eu acho isso muito deselegante. Falar mal do meu... Por trás. Porque chega na frente, é amigão. É, chega na frente. É o melhor amigo. Chegando aqui, o Sirizinho. Siri, parabéns pelo trabalho. Eu adorei o bebê. Eu não tenho nada de amizade. Falou sim, do Bacidora aqui. Eu vou falar pra você. Eu respeito o trabalho da Siri. Eu não respeito nada. Lógico, mano. Dá licença. Dá licença. Eu respeito o trabalho como o trabalho que ela faz. Ela faz o trabalho igual o nosso, você tem que respeitar. É verdade. Entendeu? Eu não respeito nada. Quem é o carioca pra falar mal? Gostar ou não gostar é outra. Quem é o carioca pra falar mal? Do gênio Chimbinha. Do Chimbinha. Do gênio Chimbinha. Amado Batista. Amado Batista. Um ícone. Eu estive no Belém do Pará e a única coisa que me interessou uns 5, 6 anos atrás, ninguém conhecia o carioca. Eu falei, bacana esse som. Agora ele tá falando do meu. Eu tô falando do meu. Peraí, 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 peraí. Ele não falou mal. O bagulho regional. Tô falando do bagulho regional. Agora, o bagulho, você... Que bagulho? O bagulho do som. Bom, o negócio é regional agora. O negócio é o número 1, ser representado lá fora. Vou dar um exemplo. Eu não concordo. Eu fico com vergonha do Brasil ser representado por Gisele Bündchen. Isso é sacanagem. O que é assim? O que é? Eu tenho vergonha. Sabe por que que eu tenho vergonha? Eu queria que o Brasil fosse representado por um prêmio Nobel, uma coisa científica. Ah, carioca. Ok, o exemplo. Dá um exemplo. Vai dormir. Dá um exemplo. É Sampa, Mulata e Gisele Bündchen. Dá um exemplo. O futebol, filho. O que aconteceu essa noite com você? Você tá cabendo, Flore. Por cabelo. Você tá acontecendo. Eu tô estressado, carioca. Eu tô estressado. Então é isso. Ó o Moicrante. Então a gente te perdoa. Eu forneci a coisa pra Belém. Agora eu vou falar. Eu vou tocar mais uma música. Eu vou tocar mais uma música. O papo tá bom. As perguntas são muitas. Vocês viram mais um bloco? Polêmico, né? Por favor, fico. Fico uma semana aqui. Fico. Daqui a pouco nós vamos falar mais. Elas vão estar lançando. Quando vai sair o site? O site não. Desculpa, a coluna no site. A gente tá finalizando a primeira entrevista. E dependendo de como vocês se comportarem hoje na nossa entrevista, né? Semana que vem. Adoro. Ai, que brilho. Já vou comprar um casatinho. Deixa o brilho, né? Deixa o brilho, só. Deixa o brilho, só. Já vou comprar um casatinho. Olha como ele fica feio. Põe ele na capa lá. Vai, tem. Olha como ele fica feio. Eu falei pra não contratar. Eu avisei, meu. Olha aqui, querido. A mulherada solteira e sem rumo. E os gays me adoram. Não vem não, viu? Essa bunda é bovinha, trevagem. Tô olhando já. A mulherada solteira e sem rumo. Tamo de volta aqui com o Pânico. Vou dar uma dica pra rapaziada. Presta atenção. Vocês precisam conhecer a nova novidade da Bic, certo? Chegou o Bic Comfort 3. É um barbeador descartável com três lâminas, rapaziada. Além das três lâminas, ele tem cabeça móvel, dupla fita lubrificante e cabo ergonômico. Você pega, faz aquela barba show de bota. E você ainda pode fazer o quê? Pode ser encontrado em duas versões. Pele normal. Se você tem uma pele mais sensível, mais, né? Que você se corta muito, não é um barbeador com pele sensível. E o mais novo barbeador da Bic vai levar você pra comer com a mulher samambaia. Eu disse, comer com a mulher samambaia. Certo, Bola? O cara faz a barba bem feita e ainda vai jantar um jantarzinho bacana. Pra você conhecer bem de pertinho a mulher mais ecologicamente e gostosa do nosso Brasil. É, e pra participar da promoção é fácil. Você vai responder a seguinte pergunta. O que você faria pra passar um dia de náufrago com a mulher samambaia? Depois, você vai lá, acesse esse site que eu vou dar agora. www.bicc3tudojunto.com.br www.bicc3tudojunto.com.br Se cadastra e vai torcendo. Será que a turma tem alguma ideia, Emílio? Vamos ver se tem alguém na linha aí pra falar o que vai fazer? Vamos ver, vamos lá. O que você faria pra passar um dia de náufrago? Qual linha é? Qual linha é? Tá aí, a linha 2, deixa eu ver aí. Vamos lá. Alô? Oi. Quem tá falando? Aí, é essa, é Jovem Pan? Jovem Pan, meu filho. Como é que você chama, velho? Mas é FM, né? É FM. Ah, eu quero AM. Você quer AM? Vai com alto, velho. Perfeito. Mas como é que você chama, velho? João Moreira. João Moreira, o que você faria pra passar um dia de náufrago com a mulher samambaia? Pra passar o quê? Eu não entendi. Não, tá. Um dia com a mulher samambaia. O cara não sabe, não sabe nem. O cara não sabe nem. É. A outra, a outra, a outra. Eu preferia saber na salto. A salto. A salto. Agora ele tá, acho que é. Eu entendi. A promoção não é essa do Big Comfort, o animal. A promoção é jantar com a mulher samambaia. É isso aí. Não importa a bola. Não, mas quem gosta vai fazer o quê? www.bicc3.com.br. Essa é a novidade em barbeador descartável, filho. Não tem pra ninguém, velho. É Big Comfort 3. Manda sua resposta lá pra você ir torcendo e jantar com a samambaia. Acesse o site agora, www.bicc3tudojunto.com.br. Muito bem. Muito bem, dona Minha. Muito bem. E nós estamos de volta aqui. Um conjunto, dona Minha. Uma presença encantadora. São mulheres maravilhosas. Eu gosto... As superpoderosas. Eu não sei se são superpoderosas, mas eu achei muito bacana esse trio. É a Fabiana Kelaquian, a Camila Lamolia e a Priscila Borgonov. É difícil falar esses sobrenomes difíceis. Mas elas vão estar lançando. Elas já são da Office Com, que é uma empresa que faz produção de eventos, faz assessoria de imprensa, trabalha com moda e tal. Esse mundo dos bacanas. E elas também vão agora ter uma coluna no site da RG Vogue. Que é um projeto que somente gente legal vai participar das entrevistas. Certo? É isso aí. É certo. Pois não, japonesa. Eu vou dar uma pergunta, gente. Olha, vocês acham, vocês mulheres, que o fato de vocês serem bonitas, bem-sucedidas, independentes, isso torna mais difícil um relacionamento? Boa pergunta, hein, mano? Boa. Entenderia essa pergunta. Os homens têm medo? Os homens não estão se adaptando à mulher contemporânea? Acho que sim, acho que tem medo. Eu acho que os homens têm medo. Depende de homens, né? É, depende. Não vem, me coloca nesse hall aí, jovem. Eu não tenho medo de mulher nenhuma. Não, depende da idade dele. Também não, mano. Eu não tenho medo de mulher nenhuma. Não, não deixa a BP ela passear sozinha. Você tem medo. Você pega esses puta franzinhos, esses modernitos aí. É. Esses puta... Ó, branco de pó, não. Ó, na areia. É, não vem e coloca no nós. Não, não, não. Verdade. Não entendeu? Você... Eu não tenho medo de mulher, não. Eu não tenho medo de mulher, não. Não é? Eu também, não. Ah, tem medo de mulher? Ela, pô, papa anjo, pô, fazer o quê? Espetacular a mulher. Felipe de Long, o quê? Tem 13 anos atrás. Pega lá o Júnior Felipe de Long e o modelinho. Do Linguiçinha Mineira. Gente, mentira. Só calabresinha pra petição. Entendeu? Eu nem sei como é. Tem nada, não tem medo? Eu, assim, eu discordo um pouquinho da Camila. Eu acho que não. Acho que as mulheres estão muito independentes, estão trabalhando. Beleza. Estão tendo filho. Eu acho que... Tá comum, assim, essa situação. Eu fico abismada quando eu vejo o contrário. Você faz nada? Eu juro, eu fico em casa. Lógico, traumada. Eu acho que o contrário me assusta. Se eu conheço uma mulher que não faz nada. Você? Ah, eu conheço várias. Então, eu acho horrível. Lógico. Acho bom. Tem independência financeira. Então, isso que eu ia falar. Eu acho bom, porque mulher independente é chata. Sei, mas não é isso. Fala uma mulher pra mim independentemente, financeira, independente de tudo, financeiramente, tudo. Fala uma mulher feliz no amor pra mim. Se tá uma independência. Vamos falar uma suição, né? Você tá feliz. A Galisteia. Não, não, tá começando. Tá te falando que tem uma vida feliz. Fala uma. Que Galisteia. Liga, liga. Pera aí, eu vou ligar pra minha mulher. Eu vou ligar pra minha mulher. Pera aí. Vamos ver se ela é feliz. Pega lá. Maria, Herb, Galisteia, Leonardo, Diana. Não tem. Diana, não tem. Não, mas o que é ser feliz no amor? Charles. É pincelada. Não, não. Não, não. Ser feliz no amor pode ser durante um tempo. Não precisa ser feliz já tá sempre. Claro. Nem tá te atendendo, hein, meu? Alguns homens, alguns homens sabem como fazer a mulher feliz. É verdade. Certo. Tomando balão aí, tio. Só mulher pra te atender, hein, meu? Um homem. Tá com ricado. Tá com ricado, meu? Só mulher não atende? Que estranho. Coragem. Tá me jogando agora, hein, meu? Ó o nego pegando sem querer no flagrão. Tá com ricado, meu? Não fez uma. Alô? Ah, o Jorge é o moço dela. Ela não conhece o número. Ela não tem ele da sessão do cinema. Calma, gente. Calma, gente. Ela não conhece o número. Ela atendeu o Paulo. Calma. Liga de novo o que ela tem. Eu perdi. Eu perdi, né? Já foi, filho. Pepela. Ai, ai. Chama de novo. Pepela. Toma. Chama de novo. Não é, gente. Ela falou pra mim. Pepela, não diz a você, Pepela. Ai, ai. Vem aqui em freguês, hoje eu vou comprar aquela joia, cara, ele tem que almoçar com ele. Liga de novo o que ela pede. Liga na firma. Liga no celular, né? Minha mulher é tão feliz comigo. A minha filha do celular, ela trabalha. Você acredita que ela faz uma oração agradecendo a Deus por me ter todas as noites? Coragem. Me ter toda a noite. Mas ela faz isso eco. Ela faz isso eco. Ela faz? Ela faz isso eco. Você não sabe o que ela tá falando. Eu faço em árabe. O balão chegou. Ah, é. Depois eu li. Depois eu li. E o Miguel. Pois não, pergunta. Eu não acho que os homens têm medo de mulheres independentes. Eu acho que tem mulher demais. Os homens estão podendo escolher muito. E eles estão aproveitando isso. Acho que tem muito mais mulher que homem. E eles estão assim. Pra se fixar em uma, tem que ser a mulher. Por que você sabe sobre isso, Anel? Como é que você vai falar de homem se você não é? Por que você tá falando? Porque eu sou gay e conheço muito mulher. Senna. Senna, mostra. É a mulher que escolhe. Senna, mostra o poder da poesia. O poder... A poesia resolve com o Krenic. Faça uma poesia agora. Pra Borgonópolis. Pra Borgonópolis. Pra Borgonópolis. E a querida da Priscila Borgonópolis. Vou te levar para um grande canteiro de flores. Pra ver os lindos... Que vai provar os mais lindos sabores da nossa vida. Muito bem. A pessoa vai comer flor. A pessoa vai comer flor. Fabián tá com medo, Fabián. Vamos pagar a miséria. Tem que comprar. Que time ser torta. Eu vou comprar um cacetete de choque, meu. O hino do Santos pra ela. Eu sou o ovo e negro da Bilobê. Não, não. O hino mesmo. E agora, quem dá a bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Nossa, então são mulheres assim que pedem pra gente cantar o hino do clube. Não, 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 não. Não é bola, não. Pedirem de fórum. Eu vou falar pra vocês. A felicidade, o homem. O homem nasceu para servir as mulheres. Essa sua... Essa sua... O seu pensamento de você falar... O homem está no mundo, Carlos. Pra simplesmente servir. Ele, mas eu, caralho. Mas o caralho serve toda noite. Não, não serve nada. Não serve nada. Ah, tá. Senão ele estaria namorando, ele estaria perdendo as forças. O cara ainda está falando que... Ah, não tem mulher, não tem mulher. Você tem que servir as mulheres. Eu sei. Não é verdade? Você tem que... Você tem que saber... Eu faço tudo. Servir muito, a mulher serve o homem, viu? Você tem que se colocar no devido lugar. Não interessa. Não interessa. Ai, de volta, triste. O homem... Não tem mulher independente financeira. Posso falar? Feliz. Você está enganado. Nós estamos aqui para servir as mulheres. Ivete, não tem. Posso falar uma coisa, Sabrina? Eu estava pensando aqui. Eu acho que não é nem medo. Mas é que tem muito homem, porque a gente, independente, faz isso, faz aquilo, que meio compete com a gente. Sabe? Eu acho que é isso. Está ganhando menos. É ou ganha menos, ou aparece menos, ou sabe menos. Eu acho que tem um pouco disso, eu acho. Por isso que fogem um pouco. O cara tem um Uno, você é uma X5, ele fica triste, né? O cara chega de uninho, daí pega uma mulher dessa lá com uma X5, com um carro, que sustenta a carro e fala, minha aluna, não sei. Eu queria uma dessa, viu? Eu ia arrumar minha vida. Posso falar? Mulher nem olha para carro, rapaz. Quem não olha para carro é gay, Ben. Quem não olha para carro? Quem vai de fax para casa, Ben. Olha, eu fico, eu fico, eu fico... Olha mesmo. Triste. Olha para o relógio. E pensar que vocês têm essa teoria. Quem olha para bidônia. Quem olha para a gente. Ah, que é isso. Compra. Que é isso. Mulheres interessantíssimas. Mulheres que sabem das coisas. Eu já tenho carro, para que eu vou querer um outro? Mulher nem olha para carro. Mas, Fabiana, você passa por aquilo na porta da balada, tipo Fabiana mais um, não é isso? É. Primeiro aí para a Fabiana. Passo. Muito bem. Dona Amanda, não tem pergunta. Dona Samambuca. Pois não. Quando vocês organizam as festas, como vocês selecionam os convidados? Ela não vai te convidar. Eu não estou falando isso. Você é mulher, você não vai. Nunca você vai na festa dela. E nem você, a Fabiana, nem você. Mas eu estou falando, que é tipo assim, a Sabrina, você lê, tá? Ah, Sabrina está na festa tal. É, Carlinhos está na festa tal. Arrasa no pagode. Arrasa no pagode. São festas totalmente diferentes. Como vocês selecionam? É, eu cuido dessa parte, né? No escritório, eu fico com todo o mailing. E aí a gente, em primeiro lugar, a gente pega eventos que tenham a ver com o nosso perfil, assim, de pessoas que a gente conhece, se relaciona. E aí tem a ver com o produto, tem a ver com o que é o evento em si. Por exemplo, se é um show do Black Eyed Peas, aí você vai ver quem gosta de música, quem gosta desse tipo de programa. Se é teatro, mais ator, porque gosta de acompanhar, vai prestigiar o amigo. Então, eu costumo selecionar, assim, pelo perfil mesmo. E não tem o endereço dela, né? De quem? Anota aí, não passa. Não, eu vou apertando embalo. A Avenida Bandeirantes? Fechou. Não, não. Para, não. Para, tá fechado. Para, a Avenida Bandeirantes. Não, a Avenida Bandeirantes. Não, a Avenida Bandeirantes vai me ter sempre bem-vindo. Eu vou pegar a Avenida. Os meus amigos vão agradecer. E o evento de vocês também é sempre mais mulher do que homem. Para variar. E o senhor, gente boa. Eu vou falar um pouco. É, tipo, foca, assim, fica ligando para vocês, foi nas festas. As pessoas, tipo, foca, que ficam ligando. Sim. Sempre tem. Tem sempre o truqueiro da porta, que dá o nome errado. Tem um cara, tem um cara gênio agora, na balada que eu estou fazendo a matéria. Agora eu descobri. Tem um gênio que ele diz que é filho do Antônio Hermílio de Moraes. E todo mundo acredita. O cara é gênio, bicho. Aquele cara que escreveu o livro. E o VP, que era essa história. Ontem vários artistas... Ah, ele é o filho do Antônio Hermílio, só olhando. Não, mas, por exemplo, a mulher samambaia, ela faz muito sucesso na festa. Claro, os meus amigos vão ficar felicíssimos. Exatamente, porque é impressionante. A samambaia é impressionante a prástica dessa mulher. Ela é linda. Ela é linda. Fenômenal. A gente conversa com ela e estraga tudo. Não, não é, porque a gente... É diferente, a Amanda quando você conversa comigo é diferente. Não, ela é uma menina do interior. Tem que pôr ela na porta, eu acho, assim, pra lotar. Não, mas é... Mas é uma... Ela é uma... Ela é uma pessoa bonita. Ela é linda. As pessoas... A mulher bonita sempre é... Linda, simpática. Se ela tivesse uma assessoria de peso, ela ia ser... Uma pessoa do bem. Do bem. Do bem. É isso que vale. É verdade. Ela é do bem. Amanda me identifiquei com a Amanda. Eu amorei a Amanda. A Amanda também é legal. A Amanda vai na minha festa também. A Amanda também é legal. A Amanda pra show, ela adora. O problema é que quando você tem o namorado da Amanda, você vai ter um problema na tua festa. Vai espantar todo mundo. Ai, você é bonitão. Eu vejo você em bastante festa. Eu tenho uma pergunta polêmica. Pois não. Vamos lá. Ô Fabiana, é o seguinte. Vocês estão numa festa, tem uma celebridade de peso. Aquela celebridade número um. Aí ela pega usando substâncias ilícitas. O que vocês fazem? Vocês abafam o caso, chamam a polícia? Como é que é isso? Pode ser até... A gente não tem nada a ver com o que acontece na festa. A gente finge que não vê. Imagina, é o problema dela. A gente decidiu a lista de convidados. Agora, o que vai acontecer na festa, aí já não é mais de uma situação. Vocês já expulsaram alguém por estar fazendo uma... Bebeu demais. Na festa, por exemplo, da Companhia Marítima, que a gente deu lá no Morumbi, aconteceu os dois exemplos que vocês falaram. Uma assim, eu nunca vi tanto homem na minha vida, porque fala Companhia Marítima, são mulheres maravilhosas. É biquínias, é biquínias. Tinha assim, cinco homens pra cada mulher na festa. Impressionante. Eu vou na próxima. E a gente fez uma lista dos... do persona não grata, não foi? Tinha umas quinze pessoas, tinha umas quinze pessoas que o... Que não era pra entrar. Que o... o Coiso não podia deixar entrar. O segurança... E essas pessoas foram. Vesgo, Silvio e o Pernambuco. Não, você acredita? E foram. Eu adoro porque elas foram. E foram. Foram. Não, e aí na torre a gente pediu pro segurança tirar um cara. Você pode ser tirado. Não, não, não era ninguém conhecido assim, mas era um cara que tava atrás, sabe? Porque ganhou ele. Puxando o cabelo. Bebeu, pirou. A gente bota pra fora esse homem porque não tá inconveniente. Então isso a gente tem o poder de fazer porque a gente tá ali, tá vendo que a pessoa tá te incomodando, tá incomodando teus convidados. Aí a gente dá um toque pro segurança. Mas um barraco não é bom pra dar um up na festa? Pá, socialites se atracam entre vestidos valentindo, arranhando uma cara e da outra em troca. Não tem isso. Eu já vi isso numa festa. Não é legal? Vocês já viram? Famosa assim. Mas não era uma festa que a gente tava fazendo. A gente foi num casamento, as mulheres se engalfiaram, uma jogava cor na outra. Ai, que chique. Bonito. Uma bacharia. Vera Loyola dá um jiu-jitsu na Glória Caril. Imagina, pega no Mataléu. Muito bem. Viu? É um bagulho de rico, mas enquanto é próprio bagulho de pobre, velho. A Priscila, ela é toda tímida, né? Ela é mais quietinha e tal. Eu fiz uma pergunta pra Eliana quando ela veio aqui, que ela foi casada. Não, não, não. Não, não. Deixa. Você sabe qual que é? Eu sei, eu sei. Qual que é? Não, eu sei qual que é. Não, é boa. Porque ela é tímida, toda reservada. Não, não. Não vai fazer, não. Não? Não. Não vai fazer. Não vai fazer, não. Mas faz. Não, olha. Mas faz. Faz, faz. Faz, né? Claro, claro. Você já sabe. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito a presença da Fabiana, da Camila e da Priscila. Obrigada. Muito obrigado por vocês terem vindo lá. Deixaram a empresa, que elas cuidam da Oficom, pra estar aqui. E elas estão divulgando aqui pra você que é ouvinte da Jovem Pan, você que gosta do Pânico, pra acompanhar a coluna delas no site da RG Vogue. O endereço, eu já entrei aqui, o endereço do site é www.rgvogue.com.br. Não, é .vogue.rg, não é? Não, eu entrei www.rgvogue.com.br. Acho que você entende nos dois jeitos. Ah, nos dois jeitos. Ah, é? Como é que é o seu endereço? O oficial? www.vogue.rg.com.br. Assim entra. Entra. Eu acho que os dois, né? Os dois, é. Tá gostoso. Entra dois, o que ele chama? É gostoso. Obrigado. Muito sucesso pra você. Muito bem. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos, vamos embora. Bora, bora, bora. É o seguinte. É o seguinte. Tá com fome, japonês? Sena, você quer falar alguma coisa? É que nós estamos nos pirulitando. É que tem cada... Sena, você quer ser jurado da humorista mais gostosa do Brasil também? Aí vai ser uma... Eu quero falar mal de todos. É uma sociedade muito honrosa da minha parte. É a humorista. Eu sei analisar muito bem essas coisas. Você não é moça? Não sou moça não, tá? Só moça vai fazer. Só moça, então vai ser samambai. Você mesmo. Só vou ser um apresentador, né? Um apresentador. Muito bem. Vamos embora? Pergunta uma piada. Tem piada, Sena? Eu tô sem piada hoje no estoque. Charada? Nem charada. Nem piada, nem charada? Charada brasileira. O Sena vai pedir o telefone do Motumbo. Depois eu vou dar pra ele. Mentira, Samina. Sério, Sena? Eu não vou ter um telefone nesse cidadão aí. Muito bem. Vamos agradecer aqui o nosso Robert Hill. Chegou atrasado, mas chegou Antônio... O Rodolfo. O Rodolfo do E.T. e Rodolfo. Igual, velho. O Antônio Sérgio Nascimento, de 44 anos, ele trabalha como representante comercial. Isso. É isso aí, né, Antônio? É isso aí. Eu queria agradecer a presença. A presença. A presença. O programa é do... Eu queria agradecer. Você acha nós mais bonitos pessoalmente ou pela televisão? Não, pela televisão. Pela televisão. Vocês são muito mais bonitos. Ah, que cara de pau. Não, eu sou sincero, mas vocês... A beleza de vocês é essa simpatia, a simplicidade de vocês aqui. Obrigada. As meninas, as meninas, são maravilhosas, são lindas mesmo. Tô encantado. Você gostou? Gostei demais de todos vocês aqui. Gostei muito da simplicidade. Você gostou da Piu Piu? Você gostou da Piu Piu? Maravilhosa. Vou mostrar o meu filho. O Piu Piu, vou mostrar o meu filho. Ele já me deu uma dura aqui. Emílio, eu podia só... Meu filhinho, se você estiver ouvindo. Claro. O Leonardo. Leonardo. O papai te ama muito. Boa. Tá, tô aqui na Jovem Pan. Quatro aninhos. Leonardo, um beijão pra você, Leandro. Olha aí, filhão. E todo o pessoal aí do ramo de calçados aí. O Serjão tá aqui na Jovem Pan hoje, representando todos vocês. Obrigado, Emílio. Obrigado, Jovem Pan. Obrigado a todos. Carioca, eu quero dizer o seguinte. Didi de Recife está muito chateada com você. Pra você pensar antes de falar besteira sobre a banda Calypso. Entendeu? As pessoas estão revoltadas. Não, você vai levar em consideração um cara que fala mal da banda Calypso, que é uma paixão nacional, irmão da Gisele Bündchen. Você tem que pensar muito bem, porque você está num veículo de comunicação. Eu acho que você está falando para mim. Eu estou dando a minha opinião. Eu acho que pra você falar mal de alguém, você tem que ser melhor que essa pessoa. Cala a boca, essa criança não é nada pra falar. O pessoal lá, de Belém. Vai rebolar, vai rebolar. Vai rebolar, vai rebolar. Você sabe qual é a capital mais musical do Brasil? Belém do Pará. Belém do Pará. Pela sua diversificação, concorda, Emílio. Só que você tem que respeitar a minha opinião. Você sabe dançar o carimbó? Você sabe. Eu vou te dar umas aulas de... Eu tenho todo o carimbó. Vamos lá no meu telãozinho, que eu vou botar o churro do carimbó. Vamos lá. Tenho o DVD. Você não põe. Eu tenho o DVD. Aliás, uma produção maravilhosa. Magnífica. Magnífico. Vou falar pra você. Ele vai jantar uma vez na sua carinha com o Chimbinha. E eu vou falar pra você. Chimbinha é bronda. O Chimbinha mora em Alphaville. É verdade. Mora em Alphaville. Gente, eu não gosto. Encontramos isso. Nada pessoal. Nada pessoal. E vou dizer mais pra você. Vou ensiná-lo a dançar o carimbó. Eu te ensino o Zouk, falou? Já comeu o pátio do teu cupim. Vou ensinar você a dançar o carimbó. Eu te ensino o Zouk. Por isso que eu perguntei fashion. A pergunta de cunho fashion. Você sabe que as pessoas não entendem onde está a elegância do negócio. Você não sabe onde está a raiz do carimbó. Eu sei, senhor. Você não sabe onde está a raiz do carimbó. Você não sabe onde está a raiz do carimbó. Eu vou te dar as aulas. Muito bem. Vamos embora? Vamos embora. Temos uma... Temos uma... Ontem foi colocado. Nós agora vamos fazer coisas espetaculares. Gente, eu não achei a mensagem subliminar. Lógico que você achou. Não achei. Deixa eu falar. Mas eu não vi. Espera aí. Vamos falar do futuro. Não consegui ver. Passado já é uma página. Vem tomar de novo. Nós vamos fazer agora, Bola. Pois não. Nós vamos fazer agora algo espetacular. Certo. Por quê? É a asa delta. São coisas na asa delta. Perfeito. Por exemplo, a primeira coisa é um... Uma vitamina. Uma vitamina de abacate. Mas a pessoa vai ter que produzi-la na asa delta. Preparar voando na asa delta. Mas nós vamos fazer uma competição. Fazer um churrasco na asa delta. Não, depois. Muito bom. Isso vem depois. Depois vai ter o churrasco. Fazer embaixadinha. Calma. Nós damos um jeito. Nós arrumamos um fio. Presta atenção. Bateria. Você, Sabrina, vai disputar com a samambaia. A samambaia vai numa asa delta e você vai em outra para ver quem faz a melhor batida de abacate na asa delta. Muito boa ideia. Certo. Muito boa ideia. E nós vamos julgar. Fechado. Você é caipirinha. Batida de abacate. Caipirinha também é bom. Caipirinha é legal, mano. Gente, você caiu um caroço lá de cima. Aí vai ter a batida da asa delta. Tupo de melancia. Você vai na asa delta, sai as duas da asa delta. Certo? Horácio. Vamos bater uma da asa delta na outra. Sai as duas da asa delta. Mas tem que abrir o abacate, tirar o caroço, tirar a polpa, bater, fazer tudo direitinho. Tem que bater no liquidificador. Preparar desde o começo. Preparar na asa delta. Como é que o churrasco vai ver funcionar lá em cima? Teria. Filho, tem negócio um jegue. Sem tomada na asa. Extensão. Fui cumprido. Toma extensão. É. Vai voando como essa extensão, Gil. Uma extensão. É o seguinte. Então agora, o próximo desafio. Uma extensão. E não vai ser um desafio. Vai ser uma disputa. Muito boa ideia. Quem faz a melhor, a melhor vitamina de abacate, vai ser com leite ou com água? Com leite. Com leite. Com leite, fechado. Com leite. E nós dois vamos escolher. Muito bom. Nós vamos fechados. Quem faz a melhor. Com leite, a. É bom? Muito bom. A minha eu só quero ser açúcar. O desa... Vem aí. Vem aí. Muito bom isso, hein? Esse é o primeiro, né? O grande desafio da asa. Da vitamina de abacate na asa delta. Não para cá. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já usou, pode aproveitar e sair pra pegar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.